Hoje é um vídeo diferente, eu vou reagir a esse canal aqui, onde o cara entrevistou um youtuber que diz que ganha 2.4 milhões de dólares por ano e a gente vai ver o que ele fez. Bom, aqui é o Marcos Teixeira, então eu vou reagir a esse vídeo, a essa entrevista com esse youtuber e ver qual é o modelo de negócio, o que ele fez pra conseguir isso com 6 canais, que é o que ele diz no vídeo dele. Vamos reagir e vamos, eu vou deixar rolar o vídeo e aí eu vou comentando algumas coisas de vez em quando, pra gente assistir junto, beleza? Vamos lá. Este é o Charlie, ele fatura 200 mil dólares por mês com 6 canais no YouTube e o mais louco é que ele é, na verdade, um introvertido. Fui a Califórnia ouvir sua história e saber como ele dominou o YouTube e sua estratégia para ganhar 2,4 milhões por ano. A maior parte da minha grana vem disso atualmente. Charlie começou sua jornada ganhando zero por meses. Aí ele descobriu um segredo... Bom, a primeira coisa é que eu dublei o vídeo aqui, tá? Não tá, sim, 100%, mas dá pra gente entender, dá pra gente assistir legal, tá? Não tem tulip-sync, mas o que interessa pra gente é o conteúdo. Bom, o cara aí diz que ele ficou aí vários e vários meses sem ganhar um centavo, que é o que a gente, né, o que a gente costuma ver com a maioria das pessoas, que é começar um canal no YouTube e ficar ali investindo tempo, investindo criatividade, investindo em conteúdo, até que a coisa aconteça, tá? Então você vê que um cara que hoje ganha 2,4 milhões de dólares também passou por isso. Então não é um privilégio aí de quem tá começando. Assim, você, por exemplo. ...e fez um vídeo que mudou tudo. Um vídeo mudou tudo. No próprio vídeo, a gente usou muito... É assim que você faz as pessoas clicarem e assistirem o vídeo inteiro. Neste vídeo, ele revela o plano pra qualquer um ganhar 200 mil por mês no YouTube, como criar vídeos que viralizam e dar dicas pra quem tá começando como empreendedor. Bom, é isso, né, que a gente quer saber. É isso que a gente busca nesses caras, nesses cases de sucesso, né, nessas pessoas que descobriram alguma coisa e que, de repente, isso possa ser replicado pela gente aqui, né? Pobres mortais. Vamos lá. Eu foco não só em fazer vídeos virais, mas sou o Patch Walls e este é o Starter Story. O Starter Story é esse canal, tá, que eu tô... onde eu tô pegando esse vídeo aqui. Eu vou deixar também o link desse canal, porque o cara faz várias entrevistas e tal. É bem legal. Dá pra ser por legenda, tranquilo. Valeu por me receber, cara. Seu lugar é demais. Obrigado. Valeu por ter vindo. Fale sobre você e o que criou. Sou o Charlie, tenho 31 anos e sou empreendedor no sul da Califórnia. Atualmente, tenho mais de seis canais no YouTube. Num mês típico, faturamos de 200 a 250 mil dólares. Este mês tivemos nosso melhor resultado até agora. Vamos chegar perto de 300 mil. Isso é só dos canais do YouTube. Já a empresa de recrutamento... Gente, 200 mil dólares por mês. Ele diz aqui que esse é o melhor mês, eles vão chegar aí aproximadamente 300 mil dólares. 200 mil dólares por mês. A gente sabe que o câmbio de hoje... Deixa eu dar uma olhada aqui. Bom, ele tá aqui. 200 mil dólares o câmbio de hoje. Tá aqui. 6.01. O câmbio hoje deu uma estourada legal. 200 mil dólares daria aqui. 1 milhão 202 reais por mês. Tá bom pra você? Começamos ano passado. Fatura seis dígitos baixos, mas foco nela pra crescer e talvez ser comprada um dia. Então, ele também criou uma empresa, um site, uma startup, sobre recrutamento de pessoas. Provavelmente, recrutamento pra pessoas trabalharem aí no mercado digital. Interessante. Certo, pode detalhar mais sobre seus canais, negócios e como ganhar dinheiro? Meu canal principal se chama Charlie Chang, meu nome. Temos, acho, 1,1 milhão de inscritos. Outro canal chamado Sarpwise tem uns 50 mil inscritos. Temos também Charlie Chang Show e The Penthouse. Meu primeiro site... Ó, você vê. Ele tem um canal que é o principal, um milhão e pouco e tal, um milhão e cem mil inscritos. Depois ele tem um canal ali com 75 mil, que não é nada demais. Depois mais um, né? Então, você vê que não é assim, todos os canais estourados, tipo MrBeast. Não. Ele tem lá um canal que realmente deu certo e os outros são canais legais, mas aparentemente não são tão fora da curva. Bom, aqui ele tá continuando. Que acabamos de lançar. Tenho uns 600 inscritos até agora. Hoje, a maior parte da minha renda vem do marketing de afiliado. Então, você viu, ele falou de mais um canal aí de 600 mil inscritos, que já é legal, né? Tá ali em segundo lugar, vamos dizer assim. E aqui ele tá falando, né? Começando a falar que ele foca e começou aí com... Continua focando em mercado de afiliados. Diria que representa uns 50% a 55% da receita total. Também fazemos parcerias com marcas. Isso geralmente fica em torno de 20%, 25%. E o AdSense também fica por volta de 20%, 25%. Olha só, ele deve ganhar um bom AdSense do YouTube, né? Pelos anúncios e tal, pro canal ser monetizado. Não imagino quanto aqui. Eu nem vou entrar lá no site pra gente dar uma olhada. Deve faturar bem, né? Pelo YouTube. Mas ele faz parcerias e tal, né? Como a gente sempre fala aqui, tem que fazer parceria, tem que ir afiliado e tal, né? E aqui ele fala que, por exemplo, a parte aí do AdSense corresponde a 20% desse ganho dele, né? Então, ele não foca, mesmo lá nos Estados Unidos, ganhando um valor muito maior do que o nosso, assim, sei lá quantas vezes maior do que o nosso por mil visualizações, ele não foca no AdSense. Ele foca em outros negócios, outros colabs, né? Colaborações, parcerias. Então, o AdSense acaba ficando ali com 20%. Isso considerando todos os canais diferentes. Você é assinante do Starter Story, né? Sou sim, há uns seis meses, eu acho. Legal. O que você gosta ou como você usa? Acho que meu sucesso se deve muito ao tempo que dediquei a pensar, aprender e observar os outros. Por isso vejo tanto valor no Starter Story. São estudos de caso incríveis. Me ajuda a ficar por dentro das tendências. Permite ver como outras pessoas fazem. Vejo quase como uma mentoria. Tá aí esse canal. Eu achei esse vídeo. Que eu tô reagindo aqui. Eu vou deixar esse canal aqui na descrição. É bem legal. Ele mostra a tendência. Ele entrevista pessoas. Mostra como as pessoas chegaram àquele resultado. Super recomendado aí. Conte como era a sua vida e como virou empreendedor. Cresci numa família não empreendedora. Meus pais queriam que eu fosse médico. Fui pra faculdade sem saber o que fazer. Depois de formado, não conseguia emprego de jeito nenhum. Então comecei a trabalhar por conta própria. Fiz todos os bicos possíveis. Fotografia, vídeo, modelo e um pouco de atuação. Criei uma marca de roupas. Tive agência de marketing, imóveis, hipotecas, tudo. Foi difícil. Pois após me formar, ganhava zero. Ver meus amigos com empregos bem pagos de contabilidade não me fazia sentir bem. Eu me sentia meio fracassado. Mas há muita gente em situação parecida que não quer seguir o caminho tradicional. Eles não querem fazer o que os pais querem que façam. Se eu pudesse dizer algo, é que com persistência e coragem você pode fazer o que quiser. Bom, essa é uma situação que muita gente vive no mundo todo, inclusive no Brasil. Às vezes a família tem um determinado tipo de profissão como tendência ali. Advogado, médico, engenheiro. Ou o pai é engenheiro, ou o pai é médico, ou o pai é advogado. Quer que os filhos sigam isso. E alguns acabam seguindo, indo bem, alguns acabam seguindo e se frustrando, né? E perdem um puta tempo pra depois acabar encontrando algo melhor ou algo que eles gostam. Mas claro que a gente sabe que cada um tem o seu time, né? Quando você tá na escola, você tá na faculdade, a maioria das pessoas, né? As sortudas, não tem boleto pra pagar, beleza. Mas o cara já tá casado, ou tem filho e tal, e tem conta e tal, ele também não vai jogar tudo pra cima e falar Ah, não, eu vou me dedicar a isso. É difícil você conseguir fazer isso, né? Você tem que meio que... a maioria vai fazendo gradual, né? Vai soltando essa mão pra pegar a mão aqui, né? Uma outra mão e tal. Então, o que ele tá falando é legal, claro, né? É você fazer o que você quer fazer. Você pode chegar onde você quer chegar, desde que você realmente se dedique e caia de cabeça. Depois de um tempo, comecei a ter alguns resultados e coisas do tipo Eu ganhava cerca de 50 mil dólares. Em 2020, foi quando o canal do YouTube começou a decolar. Acho que ganhei 750 dólares em um dia só com o AdSense. Foi aí que pensei, caramba, isso pode ser grande. O que você fez depois disso? Basicamente, comecei a aprender muito sobre YouTube, como monetizar, como criar mais conteúdo. Fiz muito brainstorming sobre tipos de conteúdo que eu poderia fazer que estavam bombando na época. Comecei a fazer vídeos quase todos os dias. Se eu fizesse isso dar certo, mudaria minha vida. O crescimento foi rápido. 500 a 1.000 inscritos por dia. No AdSense, fazíamos uns 10 a 20 mil por mês. É, foi uma mudança enorme pra mim. E você fazia tudo sozinho, então? Você falou nós, mas era só você? Sim, era completamente eu. Eu fazia tudo sozinho. Quanto tempo levou pra ficar bom no YouTube? Eu diria um ou dois anos. Comecei a fazer conteúdo de finanças em 2018. E meus primeiros vídeos eram péssimos. Bom, ele começou aqui, né? Fazendo vídeo de finanças, como ele vai começar a falar. E que era uma droga, né? Ele não sabia se comunicar. Como todo mundo que começa, tem que começar a ir acertando e pegando jeito e tal, né? Pra quem vai aparecer. E foi meio um desastre ele tá falando no começo. E sempre, ele tinha ali um AdSense e tal, que já é, puta, pro Brasil é sensacional. Mas o cara pergunta se ele fazia tudo sozinho. Ele fazia tudo sozinho. Então, enquanto você tá ali sem grana, você acaba aprendendo a editar, você acaba aprendendo a fazer tudo. Inclusive, ele, o que que ele fez? Ele disse que estudou muito o YouTube. E o que que é estudar o YouTube? É ver muito vídeo, ver o nosso canal aqui, ver um monte de coisa que vai te formando até você e pegando o jeito. Mas tem que se dedicar, tem que estudar. Não tem segredo, que não tem mágica. Até agora, pelo menos, não tem mágica. O que me fez melhorar no YouTube foi saber apresentar informações de um jeito que prende a atenção e que as pessoas entendem. O público do YouTube não é técnico. Então, você precisa explicar tudo de forma bem simples. Mesmo sendo introvertido, como eu, sem talento natural pra câmera, dá pra ficar bom nisso. Viu? Então, assim, ele é super introvertido, né? O cara tinha vergonha, tímido, mas com o tempo ele ficou bom. Com o tempo. Então, não adianta querer, né? Todo mundo é fobado, quer criar o canal hoje, quer aquele story, viraliza em três dias e um mês tá monetizado e no outro você virou um influencer. Não é assim. Infelizmente, muita gente promete isso. Curso e tal. Mas não é exatamente assim. Acontece? Lógico, acontece. Fora da curva. Mas eu tô falando da média. Do mundo real. Então, ele começou ali, ruim, né? Sem ter muita prática. E foi melhorando. Então, é isso que ele tá falando aqui. Bom, aqui eu concordo e discordo até um certo ponto. Claro que quanto mais qualidade você tiver, melhor. Mas, você vai começar. Se você tá começando um canal porque você tá precisando de uma renda extra ou você quer começar um negócio, você não tem grana. Obviamente. Provavelmente. Então, você obviamente não vai comprar um equipamento, uma câmera Sony que custa, sei lá, 4 mil reais só o corpo dela sem a lente. Você não vai comprar um super sistema de iluminação, um microfone X e tal. Você vai começar com o que tem, tá? Eu ainda uso o meu celular. Eu gosto porque o celular é um investimento que você, a câmera, você compra com a sua super grana na câmera, ela vai ficar lá no seu estúdio. Isso você só vai usar quando você gravar. O celular você grava com ele, com uma super qualidade. E você usa ele no dia a dia. Então, eu acho mais, mais, mais útil, custo-benefício, tá? Mas, talvez um dia eu compre uma super câmera, uma super lente e tal. Mas o que eu quero dizer é o seguinte. Sim, é legal melhorando cada vez mais a qualidade de luz, de áudio. Principalmente o áudio, que eu sempre falo. Assim, o seu vídeo pode estar escuro, com a imagem meio zoada, mas as pessoas têm que entender o que você está falando. A pessoa consegue assistir um vídeo ruim de imagem, mas não consegue assistir um filme ruim de áudio. Acho que todos devem encarar o YouTube pensando, preciso fazer vídeos até um bombar. Também é crucial fazer brainstorming e pensar em possíveis pivôs. Então, fazer vídeos até bombar. Então, o que eu sempre falo no final de todos os meus vídeos. Resiliência, consistência e frequência. Não adianta quem começa, posta cinco vídeos e acha que não vai acontecer, desiste. Não vai acontecer, tá? É um negócio. Você tem que encarar como uma empresa, como um negócio, certo? Ele está falando aqui de brainstorm, né? Você bater uma bola com outras pessoas, para pegar ideias, para ver o que as pessoas estão querendo, né? Fazer as pesquisas, ver o que as pessoas estão buscando. Enfim, ele vai falar tudo isso aqui. Quando as criptos bombavam, fiz conteúdo sobre elas. Quando as ações bombavam, fiz conteúdo sobre ações. Quando os bicos bombavam, fiz conteúdo sobre bicos. Entendo o que as pessoas buscam e crio conteúdo relevante, mesmo que não seja novo. Tá vendo? Ele pesquisa o que bomba, então ele produz conteúdo que viraliza, conteúdo que bomba, que tem procura. Detalhe, mesmo que não seja novo. Tem a internet, ou principalmente o YouTube, não existe o óbvio. Eu já falei isso aqui em vídeo. Você, não é que todo mundo conhece, sempre vai ter alguém que sabe menos que você. Sempre vai ter alguém que precisa de uma informação básica, né? E mesmo assim, se você trouxer um tema que não é novo, mas as pessoas estão buscando, vai ter público. Então, aí ele vai nesse caminho aí que é bem legal. Como realmente obter views no YouTube? Como fazer vídeos incríveis com milhões de views? Foco em vídeos buscados, não só nos virais. Tá vendo? Cara aqui que fatura pra caramba, falando assim. Busque vídeos que tenham demanda, ou seja, que são pesquisados. Não foque nos virais. O viral pode acontecer espontaneamente, mas você pode ter um volume de visualizações e o seu canal crescer, porque você está focando em demanda, em pesquisa, o que as pessoas estão procurando. Um dos meus vídeos mais populares fala sobre minhas fontes de renda. Então, algo assim, com uma idade que as pessoas se identificam, número grande, tipo 10 fontes de renda, as pessoas ficam tipo, uau, e aí um valor em dinheiro realmente as deixa curiosas pra clicar. Esses tipos de títulos funcionaram muito bem pra mim. Grande parte do meu canal é conteúdo SEO evergreen. Por exemplo, como investir em ações. Faço algo assim. É algo que as pessoas estão buscando ativamente. Não foco só na viralidade. Prefiro a rota pesquisável. Sobre vídeos que bombam. Fiz um perguntando aos vips do Coachella suas profissões. Consegui uma boa miniatura. Estava em alta porque o Coachella acontecia na época. No vídeo em si, tivemos muita narrativa. Assim fazemos as pessoas clicarem e assistirem o vídeo todo. De novo, ele investe nos vídeos pesquisáveis. E esses vídeos dão certo por quê? Porque eles são uma coisa que, se fala no mercado, eles são cauda longa. O que é o cauda longa? É um vídeo que, se você assistir hoje, ou assistir daqui a um ano, ou assistir, sei lá, daqui a uns meses, ele não vai estar velho. Porque aquela informação é uma informação básica pra quem vai fazer aquele negócio. Então, quando ele falou, como investir em ações, né? Isso não muda. O princípio disso não muda. Vão ter vídeos mais pra cá, mais pra lá. Ações de risco, ações assim, ações assim. Mas, como entender o mercado de ações pra começar a investir, é um vídeo cauda longa. Então, é um vídeo que sempre vai ser buscado, e ele viu que é muito buscado, e não vai perder procura por causa do tempo. Porque os vídeos de hype, né? Ou seja, que nem ele falou do Coachella, por exemplo. O Coachella, que é um festival de música, ele tava acontecendo, então tava no hype. Tava, né? Bombando, 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 tava com pesquisa, papapá, deu certo. Mas ele também faz os vídeos que tem muita pesquisa, mas não tem hype. São vídeos que as pessoas simplesmente estão buscando e sempre vão buscar. Que ferramentas e softwares usa para gerir e melhorar seu negócio? Todo o nosso planejamento de conteúdo está no ClickUp. Usamos Frame.io para uploads e para editores colocarem rascunhos. Fazemos comentários de revisão e coisas assim. Há ferramentas como One-Off 10 e Creator Hooks Pro para ideias de miniaturas e títulos. Temos uma equipe bem grande agora. Para comunicação da equipe, usamos o Slack. Isso tem sido ótimo. Para gerenciar talentos, usamos Hubstaff, ótima ferramenta de rastreamento de tempo. Usamos várias ferramentas de IA para tornar a produção de conteúdo mais eficiente. Por exemplo, para conteúdo curto, usamos Submagic, Descript e Opus. Então, aqui ele está falando de vários softwares, plataformas com inteligência artificial ou não. Eu chequei todas essas plataformas. Elas realmente são muito incríveis. Só que elas são caras. O cara aqui já está no topo. Ganha mais de 2 milhões de dólares por ano. Então, ele tem uma empresa já. Depois ele fala, eu não sei se ele tem 25 funcionários, 50 funcionários, enfim. Então, a assinatura dessas plataformas, se você assinar todas, é uma fortuna. Eu estava vendo ali os planos iniciais dessas plataformas. Vem em torno de 25 a 40 dólares. O primeiro, o básico. A gente está falando mais de 200 reais. Tem plataformas mais caras. Aí você junta tudo isso, por exemplo, ele tem aqui 3 que ele usa para fazer shorts, TikTok. Mas mais ele foca no YouTube. Como o Opus, que a maioria das pessoas conhece, que é sensacional e tal. Mas imagina você assinar. É difícil. Então, no começo, vai tentando usar essas que eu trago aqui no canal. Que, falando em canal, se você não é inscrito ainda, se inscreva agora. Por favor, dá um pause aí, se inscreva. Custou só com o dedinho no like. Isso ajuda muito a gente. Então, você está começando? Escolhe essas dicas que eu dou aqui no canal também. Tem várias plataformas. Eu só trago coisa aqui basicamente grátis. Ou pelo menos que você use por um tempo grátis, tá? Foca nisso. Isso nos ajuda a criar muito conteúdo curto a partir do longo. É algo que sempre digo às pessoas. Se você faz conteúdo longo, vale a pena cortá-lo em conteúdo curto. Beleza, vamos falar das finanças do negócio. Quanto custa rodar esse negócio e como é a sua equipe? No negócio de mídia, temos 26 pessoas atualmente. Tem eu, meu CEO, que é o outro cara local. Abaixo dele, temos dois ou três gerentes de projeto. Cada gerente trabalha com vários editores, designers e outros profissionais. O cara tem uma, né? O cara realmente tem uma empresa. Ele tem aqui, ó, uma hierarquia, né? Tem CEO, tem os gerentes, tem os editores, designers e tal. Mas como no começo, ele mesmo falou, ele fazia tudo sozinho. Ele demorou pra dar certo. Não é que demorou. Ele foi fazendo com o tempo. Ele não desistiu. Se ele desistisse ali no primeiro canal dele, ele não estava aqui dando essa entrevista hoje. Então, ele aqui, além de encarar sempre, desde que ele não tinha nenhum funcionário e ele era sozinho, ele encarava aquilo como uma empresa, né? Até chegar numa empresa realmente com todos esses funcionários aqui, 26 funcionários que ele falou. O custo mensal da equipe é de 20 a 25 mil dólares. Isso porque usamos muito talento do exterior. E como você consegue encontrar esses membros da equipe? Combinação de Upwork, Fiverr e trabalhos online. As plataformas de freelance, né? Que eu sempre trago aqui no canal, né? Orkana, enfim, todos esses que eles estão falando aqui. Mas a maioria da nossa equipe atual vem da Parid, nossa empresa de recrutamento no exterior. Vocês usam o próprio app pra... Ah, sim, totalmente. É, é a combinação perfeita. Contratar no exterior é ótimo, mas achar talentos reais é muito difícil. Então temos nossas equipes de recrutamento locais. Eles avaliam de 300 a 500 pessoas, acham os melhores e os apresentam a você. Basicamente, é isso que nosso serviço faz. E quais seriam os custos para contratar alguém pela sua empresa? Cobramos uma taxa única de colocação. Não pegamos dinheiro do cliente para repassar ao talento. É uma transferência direta, economizando muito. Um profissional integral custa entre 600 e 1.000 reais por mês, na maioria dos cargos. Você tem... E a tradução fez errado, é, na verdade, 600 a 1.000 dólares, né? Que ali a contratação que ele fala desses freelancers e tal, né? Que daí... Hoje daria 6 mil reais. Esses canais de sucesso no YouTube... E agora inicia um negócio diferente com sua empresa de recrutamento. Por que decidiu começar isso? Quero ser um empreendedor tradicional, com participação acionária num negócio. Com os canais e o marketing que tenho, faz sentido criar algo que posso usar meus canais para ajudar a crescer. Certo, então, para quem quer entrar no empreendedorismo, o que deve fazer? Cerque-se de conteúdo e pessoas que estão fazendo isso. Isso faz parecer que tudo é possível. Depois eu tentaria aprender alguma habilidade de alto valor. Há muitas habilidades que dá para aprender em poucos meses e começar a dominar. E começar a monetizar. Dominar uma habilidade. Ou você tem habilidade já, ou você tem um hobby, uma coisa que você gosta. Mas qualquer coisa hoje que você precisa aprender, você aprende de graça. Tanto em tutoriais aqui do YouTube, quanto hoje pelo chat EPT de graça. Pelo Gemini do YouTube, desculpa, do Guru de graça. Então, não tem desculpa. Hoje você tem ferramentas grátis para você aprender sobre absolutamente qualquer assunto. Todos se constroem uns sobre os outros e te permitem ser melhor no próximo passo. Pessoalmente, nunca criei uma empresa que exigisse muito capital inicial. Acho que uma agência ou negócio de serviços é a melhor forma de começar. Outra coisa que aprendi é não tentar fazer tudo sozinho. Eu pensava em ser um empreendedor solo pelo resto da vida. Mas após contratar a primeira pessoa, percebi. Isso é um negócio de verdade. Então, isso é uma coisa interessante. Você, obviamente, começa sozinho. Você não tem grana para contratar um editor, sei lá. Antigamente as pessoas ainda contratam um roteirista, embora hoje você consiga fazer muita coisa com o chat GPT. Mas, se você contratar o primeiro funcionário, o primeiro editor, e ele vai te dar um alívio tão grande, ele vai te dar uma acelerada de produção, porque você já vai se concentrar em outra coisa enquanto ele faz a edição, só isso você já percebe que não é legal fazer tudo sozinho. Mas também você não vai ficar esperando ter grana para contratar uma equipe que nem ele para começar no YouTube. Então, não é o ideal, mas é o que você vai fazer, provavelmente, no começo. Mas assim que você experimentar ter uma pessoa ou duas que te ajudem, mesmo que não sejam pagas, pode ser um irmão, primo, pai, mãe, enfim, o que você quiser, você vai sentir que, como você cresce mais rápido, você tendo pessoas ali e não sendo sozinho, uma banda de um homem só, que a gente fala. Pois pode funcionar sem você mesmo. Não precisa estar sempre lá para funcionar. Algumas pessoas assistindo podem sentir paralisia de análise sobre qual ideia começar. Qual é a sua resposta para isso? Bem, eu diria a eles, não analise demais. Se escolher algo errado, você aprenderá com isso e não repetirá o erro. Tá vendo? Não ficar esperando, não pensar demais, não escolher demais. Ah, não, mas ainda não tô pronto. Ah, não, mas isso aqui eu não sei se vai rolar. Ah, não sei se vai dar certo. É o que ele falou, faz, analise menos e faça mais, porque se você errar, você vai errar rápido, vai corrigir ou já vai abandonar e partir para outra. O erro das pessoas é ficar muito tempo numa coisa só, insistir naquilo ou ficar pensando demais para experimentar. E aí perde tempo. Podia estar fazendo outra coisa, experimentando outra coisa até ao mesmo tempo. Então é uma outra dica muito legal. Se for a coisa certa, você tomou uma decisão rápida, certo? Acho que rapidez é uma característica universal das pessoas bem-sucedidas. Para quem está estagnado ou quer um grande avanço, sugiro mudar o ambiente ou a rotina completamente. O mesmo vale para a localização. Se está numa cidade onde não cresce o suficiente, mude-se para outra. Então você está sempre ligado? Acho que estou sempre ligado. É como um negócio de estilo de vida, né? Tento integrar minha vida ao negócio e gosto dessa mistura. O que você gosta de fazer por diversão ou lazer? Gosto de malhar. Gosto de ver Netflix com minha namorada, jogar pickleball e tocar música. E esse negócio também te proporcionou alguns carros legais. Você tem o hábito de comprar carros. Não diria que é um hábito, mas sim, tenho três carros agora. O que você tem? Tenho uma van RV Sprinter que acabamos de comprar. Tenho um Range Rover e uma Ferrari. Por que você comprou a van Sprinter? Dedução fiscal. Se pudesse dar um conselho ao seu eu mais jovem, quando começou com os bicos, qual seria? Acho que seria criar minha própria identidade, em vez de fazer o que é esperado ou o que a sociedade diz ser normal. Eu sempre fui um agradador de pessoas, acho eu, durante toda a minha vida. Sempre me senti meio deslocado porque queria fazer projetos e coisas diferentes. Nunca consegui realmente conversar com outras pessoas que queriam fazer algo parecido. Vir pra cá, conhecer tantos empreendedores. E empreender eu mesmo me permitiu crescer e me cercar da energia que sempre quis. Incrível. Muito obrigado, Charlie. Obrigado por me receber. Siga este conselho e terá um canal no YouTube multimilionário em dinheiro e inscritos. Passe. Vamos lá. Conclusão e reflexões sobre este vídeo. Tudo que ele falou aqui é muito legal. Muito legal, é útil e tal. Algumas coisas aqui, depois vocês podem até voltar o vídeo e dar uma olhada. Muitas coisas aqui que ele fala são muito legais, mas provavelmente funcionem mais onde ele está. O país mais rico do mundo, Estados Unidos, onde a economia gira muito. Então, se você quer mudar de cidade é mais fácil. Se você quer experimentar coisas, é mais fácil. Então, muitas coisas aqui, pra quem está lá, está nessa realidade de mercado, é muito mais fácil do que a gente aqui. A gente largar o emprego, é muito difícil você conseguir o outro, porque a economia não tem a mesma velocidade. Então, tem que saber o que pegar aqui. Eu até tentei pontuar algumas coisas que eu acho que são universais e servem pra todo mundo. Eu acho que é bem legal. Agora, uma coisa interessante. Quando você vê um vídeo, ele fala assim, esse cara aqui ganha 2.4 milhões de dólares por ano. O que dá aproximadamente aqui, acho que 14 milhões de reais por ano. E ele tem seis canais e tal. Você fala, puxa, o que que esse cara descobriu uma coisa incrível, uma fórmula. Aí você vai ver em entrevista que o cara é absolutamente normal. O cara não tem um superpoder. O cara não é um gênio. O cara não é um estrategista. Ele simplesmente investiu tempo, estudou, ele foi um cara resiliente, ele ficou ali tentando até dar certo. Foi experimentando mais do que pensando e chegou nisso daí. Então, isso eu acho legal. Não tem uma mágica. Ou seja, você também pode. Partindo desse princípio, qualquer pessoa pode. Criar um canal, dois, três canais. Canal aparecendo, canal sem aparecer, como a gente tem em vários casos. E realmente ter uma vida melhor. Se tá ruim, ficar um pouco melhor. Ficar muito melhor, né? De repente até realmente ficar rico ou milionário com uma empresa a partir de canais no YouTube. Então, isso que eu acho que é uma lição bacana. Dicas muito pontuais que são superacessíveis. Não tem nada demais aqui. Tirando a questão lá das plataformas, né? Que você for assinar no começo, você vai gastar uma puta grana, você não vai ter funcionário. O resto é super plausível, super, assim, fácil de fazer. Porque você vai gastar basicamente o seu tempo. Mesmo equipamento que eu falei, você vai usar o seu celular. Você vai comprar um ledzinho barato. Você vai montar ali um soft light ali com uma lâmpada fria. Um papel na frente para ficar a luz mais bem distribuída. Enfim, uma luminária. O que você quiser. O importante é você começar a fazer. Microfone. Microfone que eu usei até pouquíssimo tempo atrás. Um lapela custa R$80,00. E as pessoas nunca reclamaram. Então, uma qualidade muito boa. Então, não tem desculpa, sabe? Eu acho que tem coisas aqui muito legais e mostram que ele é um cara normal. E isso é grande lição. Ele é um cara normal sem nenhum superpoder. Bom, esse aqui foi o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se vocês querem mais vídeos desse tipo. Onde eu vou analisar aqui cases, né? Pessoas que deram certo. Eu trago para vocês aqui dicas desses caras. A gente reage junto, a gente comenta. Se vocês gostaram e querem mais vídeos assim, comenta aqui embaixo. Até mais!